Vim falar hoje um pouquinho de feature toggles pra vocês. Não tem nenhum subtítulo ou alguma piadinha no nome da palestra devido ao protesto do senhor Jorge Guimarães. Que a minha ideia é tentar ter o menos viés possível sobre o assunto e não falar o que é ruim e o que é bom de uma forma muito absoluta. Meu nome é Lucas, geralmente pela internet eu estou como arroba lucasmaza, twitter, github, etc. Trabalho na Magnets, a Carol falou um pouquinho hoje de cedo na primeira palestra. A Magnets é uma gestora de investimentos que tem um produto que atua como um guia pra ajudar as pessoas a investir melhor. A gente trabalha bastante com Ruby, com Elixir, JavaScript. A gente tem um time de desenvolvimento remoto distribuído de Natal até o Rio Grande do Sul. A gente tem bastante vaga pros nossos times, o time tá crescendo bastante esse ano. Então, se você quiser trocar uma ideia, tiver curiosidade pra saber mais ou participar do nosso processo de ativo, pode entrar no Workable ou pode vir falar comigo, perguntar pelo Twitter. Fica à vontade, tá? Primeiro vamos chegar no resumo do one-on-one do que é... A gente entende como feature toggles, feature flags, e tem vários nomes pra mesma prática. Mas o basicão é que a gente tem uma lógica condicional da nosso sistema próximo da interface com o usuário final pra gente exibir ou esconder em alguma feature, alguma parte do sistema que a gente não quer que essa pessoa veja por alguma razão. Isso é um resumo muito rápido e básico do assunto, mas a ideia hoje não é ficar só nisso e mergulhar um pouquinho no... Como que isso começou, o que que virou, como que essa prática evoluiu um pouquinho na última década, como que a gente pode usar isso pra coisas um pouquinho mais expressivas do que só falar que a gente tem um if no seu HTML ou no router dessa aplicação. Precisa começar um pouquinho só a respeito da história do assunto. Acho que uma das menções mais antigas, e foi até onde eu consegui chegar, no blog do Flickr em 2009, eles têm um post sobre o uso de feature flags e feature toggles no sistema deles. Essa prática nasceu da ideia que eles têm um único repositório de código, eles não usavam branches, porque ninguém usava branches em 2009, porque todo mundo usava SVN. Pelo processo de integração contínua, muito código acabava indo pra produção, sem uma feature tá completa, sem tá tudo terminado, eles precisavam esconder um pouco disso pro usuário final ou não ver aquela feature inacabada ou alguma coisa que talvez ainda esteja quebrada. E essa prática ajudou, tipo, eles esconderem código que não era pra ser exibido em produção ou no ambiente de teste ou alguma outra coisa, enquanto eles podiam manter o código no mesmo lugar e fazer deploy pra todos os servidores de uma forma única. Também tem um artigo do Fowler falando disso, como que você consegue manter um processo de integração contínua, com todo mundo trabalhando, integrando o código várias vezes por dia e colocando isso em produção, sem que as coisas cheguem pela metade lá pra frente. Então, uma ideia que, assim, essa prática de feature toggles nasceu de desenvolvimento baseado em trunk, ou, tipo, numa linha do tempo só, e se tem algumas mudanças que são demoradas pra você dar elas como terminadas. Uma feature que o seu time tá semanas trabalhando, mas todo dia um pedacinho disso tá indo pra produção aos poucos, criou a necessidade de ter alguma coisa assim. Então, meio que isso nasceu de uma gambiarra de processo de engenharia e não uma prática que envolva negócio ou que tenha um propósito mais expressivo no dia a dia. Mas de lá pra cá mudou bastante como a gente faz software, como que a indústria funciona. Então, um pouco dessa prática de feature toggles acabou evoluindo de 2009, 2010 pra hoje. Tem um outro artigo no blog, no site do Martin Fowler, que foi escrito, na época, um consultor da ThoughtWorks. Olhando pra feature toggles de uma visão um pouquinho mais moderna e mais baseada no uso disso ao longo dos anos, tá? Que é uma técnica pra gente modificar o comportamento do sistema sem precisar mudar código ou mexer na infraestrutura e pensando por essa forma, tipo, é uma prática que faz mais sentido do que só a gente esconder coisa que não tá terminada, né? Aí a ideia de você só ter o toggle de tá visível ou não tá visível acabou evoluindo um pouco em tipos de uso e situações que você acaba usando, feature toggles, que ele aborda no post. E a gente vai passar um pouquinho aqui só pra ter esses toggles mais específicos, esses usos mais especialistas, né? A gente pode falar um pouco de release toggles, que é essa ideia mesmo de tá disponível ou não tá disponível uma feature pro seu usuário final. Então, quando a pessoa acessa uma página, vai ter o check desse toggle pra ver se a gente pode exibir alguma coisa ou não. Ou esse pode estar numa rota, que essa URL vai dar um 404 enquanto a feature não estiver disponível, ou alguma coisa do gênero, né? Tem alguns casos de usos que tem mais a ver com a operação do sistema como um todo e não só, da interação do usuário final. Pode ter um caso onde a pessoa acessa o seu sistema, a experiência dela é a mesma, toda a situação, mas lá no meio do seu back-end, de algum lugar mais ao fundo no seu sistema, você escolhe se você quer seguir por um caminho ou não baseado em alguma coisa da sua operação. Você pode estar migrando de um banco de dados seu pra um serviço externo, alguma coisa na nuvem, e aí você quer controlar quando que o seu sistema está usando essa dependência ou outra, independente da experiência do usuário final. Tem um exemplo muito bom, que demonstra uma situação muito útil pra uma prática dessas, tem uma palestra de 2014, 2015, do pessoal do GitHub, de quando eles reescreveram toda a camada de controle de acesso aos repositórios, né? Quem administra algumas organizações no GitHub sabe que tem várias formas diferentes. Você colocar uma pessoa no repositório, ela pode estar num time, ela pode ser administradora de uma organização, Então, isso é uma parte bem crucial do sistema, que tem uma história de como eles reescreveram isso ao longo de um ano, e pra nós, usuários finais do GitHub, não apareceu um formulário diferente ou alguma coisa quebrou, e foi uma situação de um refactor que o uso de um toggle ajuda a você levar esse trabalho ao longo do tempo. A gente pode ter alguns cenários onde a gente usa os toggles pra controlar um pouco de permissões, Então, em vez de simplesmente ser uma coisa binária, tipo, isso já tá disponível pra todo mundo, isso não tá disponível pra ninguém, a gente pode ter um controle um pouco mais granular, né? Algumas semanas atrás apareceu isso aqui no dashboard do GitHub, que é um cenário que exemplifica muito bem isso daí, de quando você quer fazer o opt-in de uma feature nova, ou de alguma mudança no sistema, então, o botãozinho verde aqui vai ligar esse feature toggle pra minha conta do GitHub, e se eu não quiser participar disso daí, ou não quiser esse toggle fica ligado pra mim, eu não clico no botão, ou também tem como desfazer e desligar o dashboard novo pra minha conta, e outra pessoa, se ela quiser usar ou não, fica a critério dela. Também tem um certo overlap do uso de feature toggles um pouco com experimentos e prática de teste A-B, onde você usa um pouco dessa infraestrutura de ligar ou desligar alguma coisa no seu sistema pra rodar um experimento e tentar coletar alguma métrica e estatística do que que tá performando melhor ou não no seu sistema, muito parecido com a ideia do uso pra permissões ou pra liberar pra todo mundo ou não, mas com o objetivo de você chegar numa métrica e não de falar que a feature tá certa ou não em produção. São vários, teremos bem diferentes, alguns usos bem específicos, mas a ideia é você usar uma prática de togles mais específica pro problema que você tá querendo resolver. A imagem também aqui, ela distribui um pouco a ideia de que alguns toggles, eles vão viver mais ou menos na sua base de código ou eles vão ser um pouco mais dinâmicos ou não dado o uso do seu sistema. Uma coisa que você só liga uma vez quando tá pronto, você só vai mudar aquele estado uma vez. Mas algo que trabalha com um teste A-B ou uma coisa que o seu próprio usuário final escolhe se ele vai usar ou não, ele vai ser bem mais dinâmico e pode afetar outras partes do seu sistema enquanto esse toggle viver dentro da sua base de código. É como que isso reflete um pouco o nosso dia a dia trabalhando, escrevendo código, colocando as coisas em produção. Todo mundo já fez isso aqui alguma vez de rodar a sua app Rails com alguma variável de ambiente comum ou true, algum valor positivo e você tem um if em algum lugar que vê essa variável e libera uma feature ou não ou alguma coisa que não tá na data certa pra colocar em produção porque tá esperando alguma coisa de alguma outra área. Ou algumas vezes você faz uma coisa um pouquinho mais elaborada, você tem um YAML que aí você chaveia por ambiente da sua aplicação pra poder rodar isso daí em desenvolvimento ou num ambiente de QA, mas deixar escondido em produção. Essas práticas, elas resolvem em várias situações esse chaveamento, mas elas não vão escalar ao máximo e da melhor forma que talvez a gente precise porque geralmente envolve você ter que refazer o deploy da sua aplicação ou reiniciar seus servidores e às vezes isso não é uma opção muito boa. se você tem um conteúdo um pouquinho mais granular você vai acabar escrevendo muito mais código ou muito mais YAML ou mais lógica pra gerenciar esses estados intermediários por conta própria. Mas é muito bom quando outra pessoa tem que escrever isso daí e a gente pode simplesmente usar. Minha recomendação é usar a Jam do Flipper criado pelo John NuneMaker, totalmente no GitHub. A instalação dela é muito prática, você coloca no seu Jamfile o Flipper, aí você pode colocar uma porrada de outras Gems que vão integrar com o Flipper no seu dia a dia e que provavelmente você vai precisar de uma ou outra. Crie um Initializer pra configurar a instância padrão dele e sai fazendo Flipper.enabled onde você precisa e a mágica vai acontecer sem muito mais esforço. Pro Flipper conseguir resolver tudo isso daí pra gente ele usa um pouco a ideia de adapters, ele tem uma abstração de gates, que é os portões que gerenciam esse negócio de estado, um pouquinho análogo aos tipos de feature toggles que a gente viu e alguns plugins extras pra trabalhar algumas coisas que a gente precisa fazer. Os adapters são a parte onde você vai persistir todos esses estados do que está disponível ou não, pra quem e como. Ele, por padrão, já tem um adapter de memória que provavelmente você vai querer usar pras testes, tem um pra você puxar as informações via HTTP e várias outras Gems que são mantidas juntas do Flipper se você quiser gravar isso daí em algum outro lugar específico. Você quer usar o seu banco MySQL ou Postgre você pode usar pelo Active Record. Você tem Mongo, tem um adapter pra você colocar isso numa coleção do Mongo e Redis, acho que é bem usado, os Dali, se você quiser colocar no main cache. Tem uma que não é meio que do core do Flipper, que é essa do Consul, mas eu achei bem interessante porque se você já tem uma estrutura, uma arquitetura um pouco mais distribuída e a tua empresa já está usando o Consul pra algum outro tipo de configuração, você não precisa criar um novo data store distribuído que as aplicações vão usar e você pode ler isso direto de lá e aí você pode usar os processos de configuração do próprio Consul sem precisar fazer pelo Flipper. As implementações dos Gates que são um pouquinho análogas aos tipos de toggles tem a de Boolean, a de Ator, grupos e as de Perceituais que a gente vai passar agora um pouquinho. O Boolean Gate é aquele mais básico, está disponível, não está disponível, você pode habilitar ou não de forma global e quando você verificar isso vai estar persistindo no Adapter e a informação vai estar lá pra depois. O Hector é um negócio bem legal de quando você quer ter um controle um pouco mais granular do essa pessoa ou esse ator num processo do meu sistema vai ter acesso àquilo ou não. Ele se baseia que você tem que implementar um método Flipper ID na classe que você está usando como ator pra retornar uma string pra ele saber serializar aquela informação depois e aí você pode habilitar ou desabilitar pro usuário atual ou pra vários usuários depois e aí a verificação do Enabled vai usar essa informação pra saber se aquele ator ou se aquela pessoa pode acessar aquele toggle ou não. O de Grupo, ele tenta um pouco facilitar um trabalho em massa que você talvez faria habilitando pra vários atores ou não porque não é uma abordagem muito performática e onde você escreve um bloco de Ruby pra tentar identificar se um ator pertence a um grupo ou não. Então pode ter um caso se você quer fazer uma feature que só membros, administradores ou funcionários da sua empresa vão ter acesso e aí você tem muitas pessoas fica muito chato você ficar ligando o toggle pra uma ou pra outra e depois você tem que desligar quando a pessoa sai ou deixa de ter acesso ao sistema você pode abstrair isso pensando nessa forma de grupo e liberar o toggle pra um grupo inteiro de atores de uma vez só. Aí como a ideia de um ator pode ser qualquer coisa no teu sistema um usuário, uma empresa um fornecedor alguma outra coisa qualquer objeto é sempre bom colocar algum respond to alguma validação de tipo no meio porque você pode chamar aquele a implementação de gate com algum outro objeto se você estiver chaveando toggles pra entidades diferentes no seu sistema. O de percentil eles são bem tanto de tempo quanto de atores ele tenta distribuir de uma forma mais aleatória possível pra quando você está fazendo algum tipo de teste AB ou você quer distribuir falar não só parte dos meus usuários vão ver essa feature nova porque a gente ainda está validando alguma coisa na parte do percentil de atores ele se baseia também naquela implementação do Flipper ID pra saber se aquele ID está no cohort do percentil que você definiu ou não e aí toda vez que você chamar o enable interrogação você tem que passar o ator pra saber. Aí na parte dos plugins e algumas outras jeans extras que o Flipper tem que ajudam pra caramba esse negócio de ficar ligando desligando o toggle com código Ruby é meio chato porque você vai ficar abrindo um console em produção no meio do expediente pra mexer pode ter alguém que não é programador que quer não, eu quero aumentar agora a taxa de acesso pra tantos por cento em vez da pessoa ficar te enchendo o saco pra você ver isso poderia ser um processo um pouquinho mais fácil mas não necessariamente ser uma pessoa técnica pra manipular o estado dessas coisas. Tem uma GM que ele cria uma aplicação Rack com uma interfacezinha pra você acessar todas essas APIs e conseguir ver como é que tá e habilitar as coisas ou não então você pode desabilitar um toggle pra todo mundo ou ligar ele pra todo mundo quando você tá terminando o seu serviço ou você quer ter realmente esse controle um pouquinho mais granular de ah, é bom ligar pra um ator só ou pra um outro grupo eu quero ver quantos por cento isso tá disponível ou não você coloca a GM e depois monta na sua aplicação coloca algum middleware alguma coisa de autenticação em volta pra não liberar isso pros seus usuários finais que eu acho que ninguém vai querer fazer isso e também tem uma versão que você sobe uma API REST caso você queira que algum outro sistema ou seu client JavaScript alguma coisa precisa acessar esses dados fora do processo Ruby onde tá rodando o Flipper tá aí o Flipper facilita muito o uso de feature toggles então uma reação bem natural é vou usar isso aqui pra tudo pra resolver diversos problemas que eu tenho no meu projeto na minha equipe vai ficar todo mundo feliz só que talvez não seja muito bom abusar demais e tratar isso como uma solução pra todos os seus problemas todo mundo que fala sobre feature toggles também fala que a ideia é uma técnica útil mas você tem que ponderar muito bem quando você vai usar ou não e que não é pra você sair usando a torto e direito pra toda feature que você colocar em produção daqui pra frente tem que pensar muito bem que é uma ferramenta pra você trabalhar a disponibilização do teu software pros seus usuários finais e tem alguns casos que um feature toggle não é a melhor solução e talvez você tenha que abordar o problema de uma forma diferente configuração da app coisas que em produção roda sim em teste roda assado talvez eles não caiam no mesmo caso de uso de um feature toggle pra uma feature pro seu usuário final ou alguma coisa de interface talvez você só usar variáveis de ambiente ou alguma outra coisa que tenha a ver com a forma como você provisiona a sua aplicação seja uma solução melhor porque também você não vai verificar um feature toggle que está guardado no Redis no boot da sua aplicação não parece uma ideia muito boa de forma geral às vezes um feature toggle na verdade é uma regra de negócio do domínio do que você está trabalhando aquela ideia de você usar permissões e agrupar usuários ou não muitas vezes pode ser na verdade algo que você tem que implementar de uma forma mais explícita no seu sistema porque é parte do negócio que você está fazendo não é uma preocupação de engenharia ou de produto mas sim algo que os usuários vão usar vão mexer então faz as suas próprias tabelas no banco implemente seus próprios models e modela isso conforme o seu negócio precisa e não como o Flipper ou alguma outra Jam gerenciar isso para você também é bom perguntar qual que é a diferença se você está colocando o feature toggle para você substituir uma feature que já existe ou alguma coisa que já está implementada faz a conta de quanto custa manter as duas coisas ou simplesmente apagar todo o código velho e só deixar o código novo dependendo da criticidade ou da complexidade que você está fazendo colocar o toggle pode sair caro para caramba porque você pode ter vários pontos diferentes do seu sistema onde você precisa ficar fazendo essa verificação o código pode não estar muito bom para você abstrair isso de uma forma legal e mesmo não sendo a coisa mais bonita de se falar não a gente não vai usar esse processo interessante porque o nosso código é ruim pelo menos vai ter menos dor de cabeça se você já apagar um monte de coisa e colocar o código novo de uma vez dependendo da situação que você se encontra e também muitas vezes você pode estar usando feature toggles por causa de traumas de deploys que não deram certo ou coisas que foram ruins em produção e alguém brigou com o seu time ou ficou um clima meio ruim porque aí você pode usar feature toggles para controlar como que as coisas vão para a produção e aí você vê se deu problema ou não mas aí você não está atacando o problema em si o sintoma talvez melhorar o processo como a sua empresa faz deploy ter alguma forma de garantir que as coisas estão indo um pouquinho com mais qualidade para a produção e aí você não precisa de um toggle para ver se deu problema ou não logo depois do deploy senão você só está escrevendo mais código porque as outras coisas talvez o time não esteja mandando muito bem tem várias outras áreas do seu sistema também que vão ser afetadas pelo seu de toggles os seus testes também não só a produção mas os testes que tem no seu sistema talvez você provavelmente vai ter que testar as coisas com o toggle ligado e desligado e aí se você tem muitas regras e as coisas tem um certo sobreprosição entre outras você começa a escrever muito mais teste porque você tem que garantir que seu sistema funciona nesses estados diferentes com um toggle ligado e o outro desligado com dois ligados ou não e aí acaba virando um pouco mais de burocracia para você terminar o seu trabalho essa ideia funciona muito bem quando a gente pensa só no servidor ou no back-end da nossa aplicação mas você tem um sistema muito distribuído você tem muitos clientes diferentes seja aplicações de front-end uma aplicação mobile ou outras empresas que usam o seu sistema de alguma forma ou outra tem que ver como que esses toggles vão afetar o consumo da sua aplicação por essas coisas de fora talvez você tenha que expor na sua API quais toggles estão ligados ou não para uma app de iOS também não exibir a mesma informação que o seu site está escondendo quando esse toggle está desligado banco de dados não sabe o que é toggle serviço externo não sabe o que o seu toggle está ligado então você tem um feature toggle que envolve persistência eu estou querendo escrever um dado numa tabela nova e vou parar de escrever o dado numa tabela antiga mas se você desligar o toggle o dado sumiu porque o código não está mais acessando aquele lugar novo então talvez você tenha que também colocar algumas coisas de replicação e sincronização em cima desse rollout mais complexo porque você está mexendo com o dado e não só uma tela que mudou é um botão que está diferente e assim e todo feature toggle na verdade é um débito técnico com uma gravata em cima falando que está ok porque é um código que idealmente a gente não precisaria daquele negócio a gente poderia fazer qualquer tipo de deploy para a produção tudo funcionaria magicamente e todo mundo vai ficar rico mas se você tem algum problema e você precisa do feature toggle para ajudar idealmente você não quer mais ter aquele problema você não quer ter aquele if por anos no teu código então é sempre bom quando você planejar colocar um toggle já planejar quando você vai remover ele ter alguma ideia tipo você está usando um kanban ou um scrum já deixa a história pronta de apagar aquele monte de código que a gente colocou mesmo que não seja coisa que você vai fazer na semana que vem já está especificado o que tem que ser feito e você consegue advocar por priorizar aquilo no teu processo de uma forma ou de outra uma outra ideia também é você colocar algum lugar nessa assiste de teste para te lembrar que já passou um mês que a gente colocou aquilo então a gente tem que parar o que a gente está fazendo e apagar geralmente é algum outro teste que falha se a data for maior que X e pode muito bem alguém simplesmente ir lá e colocar mais um mês no teste mas pelo menos ajuda a tocar uma sirene de que alguma coisa a gente precisa fazer fora o trabalho do dia a dia uma outra prática que eu achei bem nobre um pouco documentada também que se fosse o negócio desse funcionar na prática eu ficaria muito orgulhoso do time é você estabelecer algum tipo de limite de inventário com base na ideia do Lean então você tem um time de sei lá de 3, 4 pessoas trabalhando em uma ou outra aplicaçãozinha de médio porte vamos fazer uma regra que a gente vai ter no máximo 3 feature toggles por vez em produção então se alguém se a gente quer colocar alguma coisa nova aí já tem 3 vamos então priorizar a remoção do que está lá há mais tempo ou que está mais fácil de tirar antes de só ficar colocando o feature toggle no sistema e usar o processo para policiar esse débito técnico que você tem no seu sistema sempre bom voltar tanto para o artigo no site do Martin Fowler que fala a respeito disso que tem várias outras explicações e algumas coisas alguns exemplos e detalhes em mais especificação do uso dos problemas das dores pensar também como que qual o melhor cenário para usar um feature toggle ou não porque depois que você conta para cada negócio eles vão querer colocar isso em tudo vamos fazer teste AB para todas as features vamos fazer rollout para 20, 50% para tudo que a gente colocar e é nosso trabalho como engenheiros e desenvolvedores é controlar um pouquinho isso e ser um pouco mais da voz pragmática no dia a dia e estudar muito bem a tecnologia que a gente está usando e os casos de uso para isso daí ou não para ver se faz sentido o que talvez um toggle não está muito bem implementado o que a gente pode arrumar o código para o uso da prática não doer tanto no nosso dia a dia porque às vezes o refactoring antes de você colocar alguma coisa nova salva muito tempo e sanidade do time ok era isso que eu tinha para falar brigadão pessoal a gente vai ter alguma pergunta alguma dúvida aproveita entendeu tudo Jorge? você começou falando que você não quer uma palestra neutra não quero falar sem viés só que eu prezo muita opinião do Lucas Mara eu quero saber a sua opinião é essa mas você já falou um pouco aí dos meandros e tal o que você sugeriria para o tipo que está pensando em usar feature todos e tal quais seriam os os critérios de decisão que você não dá como usar o que vai mais falar é acho que faz sentido usar os usos que a gente fez no time atual da Magnetis a gente usou muito para controlar a incerteza o processo não foi o suficiente para definir a gente está mudando muita coisa está fazendo uma feature totalmente diferente e a gente quer garantir que a gente consegue desligar ela mais rápido do que fazer um deploy né então isso ajudou um pouco também a controlar porque a gente estava experimentando muita coisa nova então tinha várias coisas diferentes que podiam dar errado tanto que a feature não está bem especificada não está funcionando bem para os usuários ou algum problema de infraestrutura nossa então isso ajudou bastante aí alguns outros casos que a ideia do feature toggle aparece muito cedo na discussão é um smell né então pensa primeiro no que você tem que fazer e aí depois vamos pensar não a gente vai precisar de um toggle aqui faz sentido ou não né você já chega com a solução antes de ter o problema já é um pouquinho não está usando a coisa certa na hora né e ter ferramental e infraestrutura boa para usar isso na forma de direito você vai lá e faz um YAML com 6, 7, 8 feature toggles isso daí vai dar mais trabalho para você mudar as coisas e ficar fazendo um deploy do que não se a gente vai usar isso daqui vamos ter um mínimo de dor de cabeça vamos usar um ferramental bom vamos colocar o flipper vamos montar a UI né do que simplesmente sair correndo e fazer do seu jeito né então tipo assim se é um sistema muito distribuído talvez o flipper só ter a interface não resolva como garantir que esse toggle está disponível para os outros sistemas ou para os clients e ver todos os requisitos não técnicos para implementar mas acho que só falar que é ruim não resolve o problema porque você ainda tem que resolver depois os problemas as coisas estarem quebradas depende do que você está fazendo hoje em dia é muito prático tem uma aplicação React que está acessando uma API e eu vou botar o toggle na minha aplicação React né então vai ter lá no meio do JavaScript vai ter o WIF só que se a tua API não estiver disponível um ator malicioso pode conseguir operar o seu sistema mesmo sem estar disponível na interface então nesse caso a gente faz primeiro no controller da tua API expõe esse dado quando a pessoa loga no teu sistema todo mundo faz um endpoint que pega o nome do usuário atual bota também um objetinho lá falando dos toggles e tal porque aí você esconde na interface mesmo se a interface não for o suficiente o teu sistema se protege daquilo você chegou a usar nesse caso de STAB que você falou para validar alguma coisa para ter algum feedback que às vezes tem aquela discussão isso aqui é bom ou não e aí a gente fala vamos colocar lá fazer a validação com uma parte cliente é, a gente fez a gente refez uma feature enorme no sistema com interface nova back-end nova etc e aí a gente misturou o uso do toggle para as duas coisas a gente foi fazendo o rollout parcial dos acessos também tipo para se der uma exception para uma pessoa e não para 50 e a gente usou essa informação para medir meio que um pouco de taxa de conversão baseado no comportamento de quem ia para esse fluxo novo e quem ia para o fluxo velho então a gente resolveu dois problemas ao mesmo tempo porque a gente não tinha um ferramental muito específico de teste AB para distribuir e coletar os resultados a ideia é também depois de um tempo você, como você falou tirar o toggle para poder apagar para você não manter muito o código porque pode existir essa tendência de você não decidir lá o valor do toggle e começar a manter código morto ali na aplicação mas aqui não está sendo mais usado é, teve um caso que a gente usou para um teste AB bem pequeno que deu errado então a gente jogou fora o código novo e apagou o toggle tem um outro dessa mudança maior que a gente tem tipo várias demandas mapeadas tem que apagar o toggle e todos esses controllers essas views tem que migrar uma tabela enorme do banco de dados e aí a gente está só juntando coragem e tempo para fazer tudo isso o feature toggle que eu falei é uma boa prática para resolver os problemas de ter um depoimento central quando não tem prática e tal por que que é mais atrativo ou mais fácil eu prefiro ter esse depoimento central mais todas as problemáticas de soluções do feature toggle do que ter o depoimento normal por branches não entendi muito bem a mistura dos dois cenários se meu depoimento ele não é contínuo central se não que eu tenho uma feature nova em uma branch em um texto e vejo que esteja pronta para soltar a reunião aí eu não precisaria se... provavelmente não porque pelo menos o código está indo para o master quando ele está pronto isso então aqui a questão é que uma coisa que não está pronta tem outra master que não pode experimentar como que eu gerencio isso então minha pergunta é por que você ia preferir ter isso a simplesmente normalmente ir tudo na master e experimentar qualquer coisa nas branches eu sou a favor do uso de branches mesmo aí dependendo da situação você pode ter o caso onde você não faz deploy das branches porque elas podem estar desatualizadas aí você tem que ficar policiando muito bem tem tudo que tem na master mais uma feature nova ou... e aí você acaba só fazendo o deploy da master vai muito... o modelo de branches do time pode influenciar bastante ou não e aí pode ter o caso mesmo você fazendo o deploy da branch você quer colocar o toggle para fazer um rollout ou você quer desligar a feature mas você ainda quer abrir um console para experimentar para ver o que aconteceu de errado é tipo no caso de alguma coisa como o punch você está implementando a autorização explícita que o seu sistema tem e não fazendo uma regra que tenha a ver com a forma como você está entregando o software pode ser um caso você pode ter o mesmo resultado mas você está talvez misturando coisas que idealmente você não misturaria tem uma experiência uma experiência bacana que você pode ter recentemente então eu acho que vai na frente que eu vou comentar aí eu usei para me ajudar a função que eu vou fazer aqui para vocês que é basicamente que tinha um repéter para fazer de uma feature que eu tenho de novo com a arquitetura e aí o nosso desejo é que esse repéter era uma parte que não quebrasse o que ia estar funcionando então esse código novo a gente ficou ativando no parque então na primeira semana a gente pegou uma base de usuário que a gente podia conversar para ele que você fez um bug ativou para ele pô tudo certo na próxima semana e assim até o final até quando o pessoal está limpar naquela fecha e chegou no final a gente matou o grupo velho e matou o grupo velho eu acho que é um bom foi esse que eu passei agora recentemente que eu estou fazendo com o grupo velho esse foi o melhor rapidativo deu zero no final a gente na loja a gente está escrevendo o funcionamento do hospital e a gente está toda a gente que é o sistema que é o sistema que é o sistema a gente abre para 10% depois 20% acho que é importante entrar no controle como você vai remover isso na palestra e acompanhando tinha uma primeira semana e a gente volta acompanhava como está rolando as coisas até você ter confiança a gente volta um pato no final você pode remover o tratamento do grupo eu acho que até o site consegue ajudar mais além de chavear você não vai só chavear você vai rodar as duas e comparar se as duas e a gente está fazendo a mesma coisa na prática no controle aí você consegue achar a dor tem que falar um monte de coisa é da história do palestra sobre o github que eu comentei que eles usam bastante eles fizeram a feature mas não liberaram para ninguém mas eles estavam escrevendo tudo no banco de dados e eles estavam comparando os resultados para ver se a migração foi bem feita aí essa é uma outra jam que você pode usar em paralelo para fazer experimentos e validar se o código novo está fazendo certo eu não conhecia achei bem legal só que eu queria saber se ela trabalha no multi-tenant porque a aplicação que eu trabalho é assim cada cliente tem o seu banco de dados ou poderia estar tudo no banco de dados só mas cada cliente tem o seu usuário e aí consequentemente se eu for fazer alguma coisa disso cada cliente seria a sua configuração e na minha aplicação eu pego pelo subdomínio então lando do cliente ponto apb.com a gente vai a gente e esse ABC suporta bem isso se você vai trabalhar com alguma coisa assim então tem uma situação que eu queria já te passar para um preço que eu acho que você já trabalhou pode mudar um caso de google por exemplo tem um relatório no sistema ele tem um template x tem tantas e tantas colunas mas ele tem um cliente que ele tem um atendimento um pouco mais personalizado e ele tem um relatório y e os dados são do mesmo praticamente só as colunas que mudam e isso é uma necessidade que a gente tem a gente resolve de uma forma pegando pelo nome do cliente do cliente o backup o registro de relatórios mas eu acho que é interessante porque esse é até eu vou até dar uma pescidada mas o que vai ser desse sistema do multi-tenant e se pelo menos passou assim você acharia interessante algo com essa gente o sistema do multi-tenant eu acho que funcionaria eu nunca usei mas presumindo que você está usando o adapter do active record ele vai usar a conexão que está na thread atual que provavelmente o seu o multi-tenant talvez já filtrou isso de alguma forma ou não aí meio que teria que testar talvez tenha que implementar alguma coisa em cima do adapter para ele respeitar esse cenário de multi-tenant mas eu não vi nenhuma história a respeito aí sobre esse negócio do relatório talvez essa abordagem de separar coisas específicas fique mais claro tendo uma classe que implementa o relatório específico do cliente tem uma classe padrão para os outros ou o melhor cenário é você não fazer isso no seu sistema porque aí só vai dar mais dor de cabeça só que é mais regra de negócio do que rollout é intrínseco do sistema tratar clientes de forma tão diferente então talvez seja melhor fazer fora de algo genérico como o flipper ou alguma outra ferramenta de feature toggle que aí fica mais claro tipo isso aqui é específico da gente esse problema é que vai ter testes mais específicos para garantir que quebrou para um cliente mas não quebrou para o outro ou quando tem uma mudança que é específica para um cliente você tem um lugar melhor para fazer ou se der para deixar igual para todo mundo todos os desenvolvedores vão ficar mais felizes com isso fechou? ok, valeu galera qualquer coisa aí depois só perguntar no Twitter o abraço mesmo aplausos 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 aplausos